A Suzana Trinca Loja Física completou um ano no mercado, com festa, e o Maluvisita marcou presença. Super feliz, um ano já, e eu tô muito feliz em ter vocês aqui de novo comigo, pra mais um ano, mais outro, mais outro. E essa loja aqui foi um sonho seu, né? Porque há muitos anos você trabalha com moda, vestindo mulheres, atendendo, levando roupa pra uma, escolhendo roupa pra outra. Ter o teu canto, a tua loja, era um sonho seu? É um sonho muito grande, muito sofrido, sabe? Não tá fácil, não é fácil. Você escolheu um ano difícil, né? Um ano difícil, mas a gente tá lá. Não desistindo nunca. Fala um pouquinho, quem que é a mulher Suzana Trinca? A mulher que veste Suzana. Olha, eu acho que a mulher que veste Suzana é uma mulher mais clássica, uma mulher mais mulher, tá? Uma mulher mais elegante. Eu acho que eu procuro esse segmento, sabe? Da mulher mais mulher mesmo. Uma mulher mais madura. E você veste todos os tamanhos, né, Suzana? Sim, eu visto do PP aos 50. Eu costumo dizer que eu visto todas as mulheres. Bacana. Bom, nós começamos o outono agora, né? Quer dizer, nós estamos assim com uma nova estação, coleção nova, que a coisa mais gostosa do mundo é quando chega a roupa nova. Vai lá! Nossa Senhora! A loja, pode olhar assim, a loja tá abarrotada. Adoro troca de coleção, adoro! Eu quero pegar tudo. E o que vai usar agora, né? Ó, vai usar muito o veludo, o couro ecológico, novamente. Nossa, ele tá aqui, tá, né? Pode até dar uma olhada aqui. Saia, calça, xadrez. Conjunto, né? Conjunto. Tá vindo uma pegada meio esportiva também, sabe? Que eu acho bem bacana. Os looks monocromáticos, que são aqueles de um tom só, tá usando bastante. Até vermelho, né? Nossa, o vermelho tá vindo com tudo. Bom, e aqui a mulher vem... E como é que ela é atendida? Me fala. É com muito amor, né? Eu costumo dizer que aqui a gente pega todo mundo e coloca embaixo do braço, sabe? Eu procurei fazer um canto aconchegante pra gente bater papo, pra gente rir, chorar, que dá pra fazer de tudo. Mas se não tiver a roupa também que ela quer, você vai buscar, né? Eu vou ao fim do mundo. Você vai ao fim do mundo. Vou, mas eu visto. E pra quem não conhece, vamos contar onde é que fica. Aqui é do ladinho da Basílica, na Avenida Constituição 1228. E você posta todos os dias, né, Suzana? Ó, quem não segue ainda meu Instagram é arroba susanatrinca, tá? Lá tem novidades todos os dias, fotos todos os dias. É bem dinâmico o nosso marketing da loja. E de fora, quem quiser comprar pelo correio, pode também. Eu vendo também pelo Brasil todo, pelo Instagram, tá? Se quiser tá comprando, pode falar comigo pelo Instagram. Olha, parabéns, Suzana, por esse ano de sucesso. Casa cheia, você merece, né? Muito obrigada, Malu, tá? Por mais um ano, você aqui comigo. Que você venha em todos os outros anos. Amém. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto